Não, você está cansado de passar mal, de ficar tendo um problema de indigestão, de ficar se sentindo empachado, empazinado. Você acha que ficar comendo a cada três horas é uma coisa que você tem que fazer e não dá certo? Então, esse vídeo daqui é muito importante para te ajudar a ter uma melhora na sua saúde. A gente vai falar sobre diferentes perspectivas de processos metabólicos e você vai entender que não necessariamente o que você está fazendo, que é certo e saudável, está te adiantando. Bom, segundo a medicina do Ayurveda, a gente acredita que existem três grandes diferentes paradigmas metabólicos. Existem pessoas que vão fazer o processo de gesto basicamente a cada três horas, outras pessoas a cada mais ou menos quatro horas e meia, outras pessoas a cada seis horas, considerando uma refeição tipo o almoço. Se você já conhece alguma coisa de Ayurveda, que também é chamada de medicina indiana, você já deve ter ouvido falar das palavras Vata Pitikapa. E o que você vai encontrar na internet na maior parte das vezes é a pessoa falando que você tem que ter uma dieta específica para o seu dosha e você vai continuar comendo de acordo com o esquadro metabólico errado. Muito do que as pessoas ficam divulgando em termos de Ayurveda, assim, num nível qual é seu dosha, faz com que mudanças importantes de um entendimento largo, um entendimento aprofundado, um entendimento que funciona de processo metabólico, é errado. Porque faz com que você acredite que você tem que ter um café da manhã anticapa, ou quer dizer, que você que é uma pessoa que tem um esquadro metabólico de comer a cada seis horas, você está querendo fazer um café da manhã, um almoço, etc. Isso, por definição, já vai fazer com que o seu processo metabólico não dê certo. Porque existem diferentes princípios metabólicos reinantes. Do ponto de vista ocidental, isso vai ser chamado de ectomórfico, mesomórfico e endomórfico. Como uma linguagem do processo de desenvolvimento embrionário. Mas isso, o ponto importante é, nem todo mundo tem o mesmo esquadro digestivo. Algumas pessoas são como um trator, que é o capa, outras pessoas são como um carro de Fórmula 1, que é o pita, e outras pessoas são como um jato, que pode ir para cima, pode ir para baixo, que é o vato. E isso faz com que a gente precise ter uma orientação específica para o seu perfil metabólico, fazendo com que não necessariamente isso seja igual ao do seu marido, ou do seu filho, ou do seu pai, ou o que seja. Até cachorro e gato vai ter algum grau a esse tipo de colocação também. Mas o ponto que a gente quer aqui colocar é, se você está cansado de uma vida que está ali sempre indo em nutricionista, fazendo dieta disso e etc, já há 5 anos, 10 anos, a vida inteira, e você nunca resolveu o seu problema, é porque você ainda não chegou nesse atendimento, você ainda não chegou nesse método, que é um ayurveda que funciona. Nós temos mais de 12 anos de experiência, em termos de alimentação e rotina ayurvédica, focado num processo fundamentalmente não ultrafitoterápico. Não que a gente seja contra o uso de fitoterapia, ela é pertinente, mas a gente consegue tantos resultados, primeiramente, sem você precisar fazer um gasto extra, e também a gente consegue fazer com que isso se torne muito mais sustentável, porque a nossa especialidade é uma ayurveda focada em estilo de vida e práticas de saúde. Tanto é que a gente tem uma pós-graduação disso. Mas para você que está buscando uma informação de qualidade e procura ter uma resposta em 15 dias, 30 dias, sem medicamento, a gente convida você a entrar aí na descrição desse vídeo, porque com certeza você vai ter resultado, com mais das mil pessoas diferentes que ao longo desses 12 anos a gente já fez acompanhamento terapêutico. A nossa proposta fundamental é fazer acompanhamento terapêutico, de forma que você vá mudando seus hábitos e rotinas de uma maneira progressiva, e que você consiga sair do errado para o certo, sem ser de uma forma abrupta demais, coisa que o seu corpo não vai aguentar, porque tem toda uma biota ali digestiva que precisa ser aos poucos ser reestruturada. Então, o nosso método foca em fazer com que você, alterando um pouco o que você come, mas muito o como você come, você já tenha uma resposta digestiva, de qualidade de vida, de vitalidade, bem significativa. Eu sou o Thiago Namastê, a gente tem mais de 5 mil vídeos no YouTube, a gente tem mais de 12 anos aí de carreira, fazendo com que as pessoas tenham um processo melhor de qualidade de vida e também de autoconhecimento. Mas isso já é outro papo. Então, se você ficou interessado em seguir um estilo de vida muito mais inteligente, dá uma olhada aí na descrição, que com certeza você vai ter uma melhor. Namastê. Transcrição e Legendas por QTR